Música Segurança, guarda-vidas e muitos serviços, como o projeto Praia Acessível da Fadergas. 16 anos que eu não entrava no mar. Tive um derrame cerebral 16 anos atrás. A partir daí nunca mais entrei no mar. Hoje, tá aí ó, também meu banho. Na manhã ensolarada deste sábado, foi lançada a Operação Verão para Todos 2018 em Capão da Canoa. O vice-governador e coordenador da Operação, José Cairoli, anunciou novidades. De termos quadriciclos para segurança e decidimos fazer para o Corpo de Bombeiros para cuidar o guarda-vidas ou salva-vidas, como a gente diz. O aplicativo da balneabilidade, que nos dá segurança, as pessoas em casa, poderem saber como estão as águas. Entendemos que isso é mais algum avanço que nós estamos fazendo em prol e benefício. Aqueles mais de 2 milhões e meio de gaúchos que estarão circulando nesses dois meses e meio aqui nas praias. Também foi lançada a 48ª Operação Golfinho. É a maior operação da Brigada Militar, onde remanejamos os efetivos, aumentamos o policiamento em todo o litoral gaúcho. Estamos com ações, tanto de visibilidade, fazendo a prevenção aos indicadores de criminalidade, como também teremos ações de repressão, ações de polícia comunitária. Faremos uma belíssima operação, trazendo segurança para todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora, é só aproveitar o verão. Eu acho que está melhor esse ano, achei que estão fazendo algumas coisas aí muito interessantes para a gente.